Em reunião do Comitê Gestor do Conselho de Desenvolvimento, o Governo do Estado defende o uso de recursos dos depósitos judiciais. Na véspera de nova reunião com o Governo, professores param novamente o trânsito no centro da capital. Única escola pública da Ilha Grande dos Marinheiros está ameaçada por empreendimento imobiliário. Feira do Peixe no Mercado Público de Porto Alegre oferece produtos a preços mais baixos. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Governo do Estado defendeu hoje, durante reunião do Comitê Gestor do Conselho de Desenvolvimento, o uso de dinheiro dos depósitos judiciais. A medida vem sendo criticada pela Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com a AB no Rio Grande do Sul, os recursos de depósitos judiciais pertencem às partes e não podem custear outras despesas do Executivo. A UAB Estadual tem a plena convicção técnica que estes valores de propriedade das partes não poderiam ter sido retirados das contas judiciais. A UAB Gaúcha encaminhou à UAB Nacional o pedido para promover ação direta de inconstitucionalidade contra o Estado no Supremo Tribunal Federal. A Constituição estabelece um princípio reitor, o princípio da independência dos poderes. Mais do que isso, nós estamos falando do direito de propriedade. O nosso Estado vive uma situação financeira alarmante. Qual é a garantia que a cidadania, a proprietária desses valores tem, que estes valores existirão? Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, existem 760 mil contas judiciais e mais de um milhão de pessoas envolvidas. Para o governo do Estado, a utilização de R$ 4,5 bilhões dos depósitos judiciais não fere a Constituição. Sem eles, as políticas públicas ficariam comprometidas, causando prejuízos à população. Todos os governos do governo Rigoto para cá, portanto, nos últimos 10 anos, fazem uso dos depósitos judiciais para ter fluxo e poder fazer os pagamentos. Então, quando a UAB toma uma atitude dessas aí, ela está comprometendo as políticas públicas do Estado. O Comitê Gestor do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul discutiu o uso dos valores via depósito judicial. Uma das questões levantadas foi a falta de diálogo da UAB sobre o tema. Nós estamos estranhando a oposição da UAB ter feito desta forma, sem nenhum tipo de diálogo, que pudesse achar solução para o financiamento do Estado. Professores em greve bloquearam novamente o trânsito hoje na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Eles realizaram ato público em favor do piso nacional e contra a reforma do ensino médio. A paralisação das aulas na rede pública do Estado já dura 10 dias. Os manifestantes percorreram as principais ruas do centro da capital até a sede da Secretaria da Educação. Amanhã, o sindicato da categoria tem uma nova rodada de negociações com o governo do Estado. Das 22 reivindicações do magistério, 14 pontos foram atendidos na reunião de ontem com o governo. Outros itens estão sendo negociados. Mas os professores não abrem mão do pagamento imediato do piso nacional. Enquanto o governo não responder concretamente a nossa pauta e não tratar sobre um tema que é importante para a categoria, nós estamos ainda insistindo que a negociação tenha esse debate. Enquanto isso, o comando vai avaliando. A cada reunião, o comando faz a sua avaliação e vai fazer o encaminhamento na hora certa. Por enquanto, a greve continua. A pressão tem que aumentar para que a negociação traga algum avanço. Outro ponto que emperra a negociação é a exigência do sindicato da categoria em suspender a reforma do ensino médio no Estado. A posição da Secretaria do Governo do Estado é de que não haverá retrocesso na reestruturação do médio. Não haverá suspensão, portanto, desse trabalho, que não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo. Nós não retiraremos de regimento direitos que LDBs, diretrizes, garantem aos alunos. A complementação no salário básico para integralizar os R$ 1.567,00, não faremos ainda, é a indexação dos R$ 1.567,00 na carreira, enquanto está em curso a discussão sobre a mudança do índice de reajuste do piso. O empreendedor que planeja instalar um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, pediu na Justiça a remoção de um complexo que presta serviços à comunidade local. O Estado procura agora regularizar a situação. A Escola de Ensino Fundamental Alvarenga Peixoto está instalada no local há quase 30 anos. O terreno foi cedido em 1985 pelo Grupo Ipiranga ao Estado, por meio de comodato. O acordo venceu em 1996. Com cerca de 700 alunos, o único colégio público na Ilha Grande dos Marinheiros corre risco de despejo. A área onde fica a escola foi vendida a um investidor estrangeiro, que quer construir no local um empreendimento imobiliário. O lote faz parte de uma área de 51 hectares, adquirida ano passado por um engenheiro suíço por R$ 900 mil. No mesmo terreno, há um centro de saúde e uma creche comunitária. A Secretaria de Educação negocia com o proprietário a doação do lugar. Em caso de negativa, pode entrar na Justiça por uso capião. Nós recebemos aqui na Secretaria a advogada do investidor e nós propusemos que ele doe a área da escola para o Estado. Isso nós não obtivemos resposta ainda. Parece que ele estaria fora do país e que na segunda quinzena de setembro ela prometeu voltar com uma resposta para nós. Isso seria o ideal para o Estado que ele doasse a área da escola. Segundo a diretora da escola, a situação atual impede investimentos e melhorias por parte do Estado na instituição. Ela aguarda uma solução positiva para o impasse e destaca a importância do colégio para a comunidade. A escola é tudo para eles. A partir daqui é que eles têm os cursos, eles têm a vida profissional, eles têm as brincadeiras, porque a escola é a única coisa que eles têm aqui dentro da ilha. A advogada do investidor da área informou que cabe à Secretaria da Educação solucionar a questão com o antigo dono e que o acordo cessou com a venda da propriedade. O Centro de Atendimento Sócio-Educativo de Caxias do Sul teve um princípio de tumulto na manhã de hoje. Dois internos queimaram colchões e fizeram uma monitora de refém. A assessoria de imprensa da CASE informou que não houve um motivo para a confusão que durou cerca de 30 minutos até a intervenção do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar. Os adolescentes fizeram o exame de corpo de delito e tanto eles quanto a monitora passam bem. O episódio aconteceu depois que internos da CASE de Pelotas promoveram ato semelhante. Na noite de ontem, três jovens roubaram a chave do monitor durante uma revista nos quartos. Eles abriram todos os dormitórios da ala A e também botaram fogo em colchões. O boy foi acionado e pôs fim à rebelião. Um monitor e três adolescentes ficaram feridos. Segundo a assessoria de imprensa, todos passam bem. Os internos envolvidos vão responder pelo delito e alguns serão transferidos para outras unidades. Assista depois do intervalo. Assembleia Gaúcha debate custo da tarifa de transporte público na região metropolitana. As tarifas do transporte coletivo da região metropolitana foram discutidas em audiência esta manhã, na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Este foi o segundo encontro para tratar do assunto. A terceira audiência será em novembro. Participaram do encontro representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e demais autoridades. Em pauta estava a falta de transparência no cálculo tarifário do transporte coletivo metropolitano. Aqui o debate mostra que ainda há muita confusão. De fato, são planilhas complexas e há divergência, inclusive, na forma de cálculo. Ele faz um tipo de cálculo, a metropolitana faz outra e os municípios fazem outro. O Ministério Público realiza uma avaliação do sistema de transporte coletivo. Para o procurador, o mais importante agora é a realização de novas licitações e também esclarecimentos de dúvidas que ainda existem. O Ministério Público quer saber quantas pessoas utilizam as linhas, qual a quantidade de usuários. As empresas têm apontado uma queda nesses últimos anos, em mercê de barateamento na aquisição de veículos populares, motocicletas. Mas também não se deve a um sucateamento do serviço, uma falta de qualidade de serviço. Então, fazer uma licitação do sistema total, para que haja, de fato, uma integração de todo esse sistema, com os municípios, com o trem, com o catamarã, com os ônibus metropolitano, agora com o aeromóvel, daqui a pouco com o metrô. Termina amanhã a consulta para definição de prioridades do orçamento participativo de Porto Alegre. Quem tiver interesse pode acessar o endereço www.portoalegre.rs.gov.br. A Prefeitura alerta que a consulta tem como objetivo contribuir para a qualificação das decisões da população, mas não substitui a necessidade da presença das comunidades nas Assembleias do OP. E já são 98 os casos registrados de gripe A em Porto Alegre neste ano. Conforme relatório divulgado hoje pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde do município, 12 pessoas morreram desde janeiro em função da doença. O presidente do Banrisul é o convidado desta noite do programa Frente a Frente, que, entre outros assuntos, vai falar sobre a perspectiva de crescimento da instituição. Quase R$ 420 milhões de lucro e um crescimento de 10,2% no saldo de operações de crédito no primeiro semestre de 2013. Esses são alguns dados apresentados por Túlio Zamin. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul hoje ocupa a sétima, oitava posição no ranking nacional. Então, não é um banco menor e tem uma participação, uma presença muito importante. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma fatia do mercado, um market share equivalente a 25, 26% do mercado gaúcho. O presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul foi entrevistado pelo correspondente do jornal O Globo, Flávio Ilha. O chefe de reportagem das rádios Band AM e Band News FM, Leandro Rodrigues, e o repórter do jornal do comércio, Rafael Vinha. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7 ou pela internet através do site www.fmcultura.com.br. A Prefeitura de São Leopoldo encaminhou hoje ao Governo do Estado novo pedido de decreto de emergência depois de ter a primeira solicitação rejeitada. A Secretaria de Segurança do município informou que o prazo de cinco dias para a comunicação dos estragos causados pela cheia do Rio dos Sinos não foi cumprido porque a Defesa Civil estava auxiliando os moradores atingidos. De acordo com o levantamento concluído ontem, os prejuízos à cidade são estimados em cerca de 47 milhões de reais. E as famílias atingidas pela cheia vão ter isenção no pagamento da tarifa básica de água. A ação foi formalizada hoje em decreto assinado pelo Governador Tarso Genro, juntamente com a Corsã. A medida abrange os municípios que decretaram situação de emergência e vai beneficiar imóveis residenciais e pequenos comércios. Agora vamos à previsão para saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. O Tempo Bom continua ajudando as pessoas que estão voltando para casa depois da enchente que atingiu o Estado na última semana. A manhã vamos ter mais um dia ensolarado com a presença dessa massa de ar seco que mantém as temperaturas em elevação. O sol brilha na região metropolitana. A máxima pode chegar aos 27 graus em Porto Alegre. Variação de nebulosidade no litoral sul. Em Rio Grande, mínima de 12 graus. Na Serra Gaúcha, a sexta-feira vai ser de céu claro. Os termômetros marcam 21 graus em Vacaria. Em Bagé, na campanha, poucas nuvens. Faz 25 graus à tarde. E o tempo fica assim também na fronteira oeste. Máxima de 30 graus em Itaqui. Veja a seguir. Com preços mais baixos, Feira do Peixe atrai consumidores no centro de Porto Alegre. Começou há pouco o seminário Crise da Representação e Renovação da Democracia. O evento, que é realizado pelo governo do Estado, debate o uso da tecnologia e formas inovadoras de participação política no Brasil. Antes da abertura do evento, o governador recebeu blogueiros, jornalistas independentes e ativistas digitais para dialogar sobre pautas relacionadas ao seminário e outros temas de interesse dos convidados. A ação da Brigada Militar durante as manifestações, verbas publicitárias do governo e até a possibilidade de refundação do Partido dos Trabalhadores foram assuntos abordados pelos blogueiros. Já no ambiente do seminário, um ato que demonstra a democracia. Tarso Genro entregou a deputados da bancada gaúcha na Câmara Federal os resultados das consultas públicas sobre a reforma política realizada pelo Gabinete Digital. A pesquisa apontou que 92% dos gaúchos desejam mudanças na política brasileira. Ela é reveladora do ponto de vista de uma opinião muito consolidada. A vontade da sociedade gaúcha de ver uma reforma profunda no modelo político que nós temos hoje no país. A imensa maioria, quase 100% da população acredita que a política precisa ser alterada, precisa ser transformada. E isso é o que a gente sente quando conversa com cada cidadão ou cidadã. As atividades de amanhã acontecem no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. E as inscrições estão abertas para quem quiser participar e podem ser feitas pela internet. Além disso, todo o evento será transmitido ao vivo pelo site gabinetedigital.rs.gov.br barra seminário. Lá você também encontra a programação completa. Uma carne saudável, mas que ainda é pouco apreciada pelos gaúchos. A Feira do Peixe no Mercado Público da capital atrai consumidores com preços mais baratos do produto. Dona Maria, de 88 anos, veio até o Mercado Público de Porto Alegre para comprar 6 quilos de peixe. Eu escolho o peixe pela barriga. Essa tripinha que ela tem aqui, ali embaixo daquela última asa lá, sobre o meio da barriga, ela está bem limpinha, entendeu? Não está roxa. Quando está roxa, ela já está passada. Não é pela guerra do peixe, que às vezes os olhos bem estraladinhos, bem regaladinhos, bem sãozinhos, bem brilhoso. Aí vale a pena comprar? Sim, com certeza. A aposentada aproveita também a décima semana do peixe, que acontece até o dia 15 deste mês. A semana do peixe acontece no segundo semestre do ano para incentivar o consumo de pescado. São diversas as variedades, algumas com até 20% de desconto. O quilo do papaterra, por exemplo, em Capão da Canoa, está a 10 reais. Aqui, 6,90. O importante é aliar o consumo com o benefício à saúde. É uma das melhores carnes, peixe nobre, proteína de alta qualidade, que vai incentivar e vai melhorar a qualidade de vida deles. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, no ano de 2010 foram pescadas no estado 86 mil toneladas. O brasileiro está hoje consumindo em torno de 9 quilos por ano de pescado. E o recomendado pela União, a Organização Mundial de Saúde, é de 12%, 12 quilos ao ano. E isso está crescendo a cada ano, mas temos que trabalhar para que o povo consuma pescado durante todo o ano. Não só nos períodos que são feitos eventos. Falou em peixe, lembrou o mercado público. Por quê? Porque é fresquinho, porque é novinho, que o preço é bom. Aqui é um lugar que tem bom peixe, ele é fresco, tem todos os tipos. E eu confio do peixe que eu compro aqui. Nossa equipe encontrou um tradicionalista vestido a caráter no meio do pescado. Hoje é peixe. Agora o resto da semana vai ser churrasco, viu? E uma última informação. A Secretaria da Educação do Estado convocou mais 2.300 professores para entrega de títulos referente ao último concurso público para o magistério. Eles foram aprovados depois de confirmada a anulação de uma questão da prova. Os documentos deverão ser encaminhados entre os dias 13 e 19 de setembro, conforme especificações do edital. A relação está disponível no site www.seduq.rs.gov.br. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E no Jornal da TVE.